Quatro minutos de jogo, o cadete, em voo, atira ao poste. A equipa da Amadora apresentou-se em Alvalade com jogadores pouco rodados. João Alves aposta tudo na taça e o Sporting teve ensejo para criar e desperdiçar várias oportunidades. Aqui é Fernando Gomes a atirar por cima. Tempo para tudo em ritmo de treino foi o que se viu em Alvalade. Os jogadores podiam brilhar como aqui Carlos Xavier, mas faltava convicção no remate. Não só o Estrela marcava mal, também o Sporting. Abria espaços e deixava jogar, mas os homens da Amadora suspiravam por um ponta-de-lança que não existia. Para alívio dos centrais do Sporting. Após o intervalo, o Águas tira Lima e lança Edel. Gomes fica mais acompanhado no ataque e aos 12 minutos de jogo o golo chega naturalmente. Gomes faz um zero numa emenda oportuna. Nada vai mudar no ritmo da partida. E só aqui Ivkovic tem de se aplicar para evitar o remate de Barotti. Que choca com o guarda-redes atingindo-o sem gravidade. Das várias quedas de cadete na área, só esta nos deixou dúvidas. 25 minutos da segunda parte, Custiado pode já em queda ter tocado o pé direito do avançado. Mas Xavier Oliveira está em excelente posição e nada a assiná-la. Num jogo pouco competitivo, as jogadas podem desenhar-se com facilidade. Aqui Paulo Torres e Fernando Gomes trocam a bola com o número 9 a finalizar fraco. Na recepção de um atraso feito por Oceano, Ivkovic simboliza o espírito do jogo. Calma, tenham calma que está um calor dos diabos. Parece dizer o Internacional Jugoslavo já com o jogo a chegar ao fim. Mas Edel ainda teria tempo para assinar um excelente golo. Bem acima dos 45 minutos recebe a bola de cadete e tira um excelente remate. 2-0 em Alvalade, num lance bonito para um final feliz.